Sal, tequila, limão, arrocha até o chão Sal, tequila, com limão, vai começar a pegação Hoje o bicho vai pegar, mulherada quer beber Tomando tequila até o dia amanhecer A festa é open bar, vira, vira, eu quero ver Com sal, limão, tequila na mão DJ, aperte o play, hoje a festa vai bombar Mulherada tá no clima, muito beijo vai rolar O beat stop é lá em casa, não tem hora pra acabar Dá um toque pro papai, que a mamãe sabe cuidar Sal, tequila, limão, arrocha até o chão Sal, tequila, com limão, vai começar a pegação Sal, tequila, limão, arrocha até o chão Sal, tequila, com limão, vai começar a pegação Hoje o bicho vai pegar, mulherada quer beber Tomando tequila até o dia amanhecer A festa é open bar, vira, vira, eu quero ver Com sal, limão, tequila na mão DJ, aperte o play, hoje a festa vai bombar Mulherada tá no clima, muito beijo vai rolar O beat stop é lá em casa, não tem hora pra acabar Dá um toque pro papai, que a mamãe sabe cuidar Sal, tequila, limão, arrocha até o chão Sal, tequila, com limão, vai começar a pegação Sal, tequila, limão, arrocha até o chão Sal, tequila, com limão, vai começar a pegação Sal, tequila, com limão, arrocha até o chão Sal, tequila, com limão, vai começar a pegação Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Obrigado.